E aí cara, tranquilo? Espero que você esteja tranquilo porque mano, eu estou de boa. Família, primeiro a minha dia, se inscreve aqui no canal, deixa aquele like e comenta músicas e batalhas de rima pra me trazer vídeos aqui pra vocês, certo? Hoje vamos estar reagindo aí ao som do Budi Poki, mano. Saiu pelo canal do Budi mesmo e se chama Vencemo. Tem participação do Lennon e do MC Cabelinho e do Papatinho. Não sei se o Papatinho vai cantar ou se é só na produção, porque quando é na produção, velho, é pró de Papatinho. O nome dele tá assim, só Papatinho depois do Lennon. Então, mano, eu acho que o Papatinho vai cantar, não sei, vamos ver, mano. Porque eu tô esperando muito. O Budi Poki é um cara que demora a lançar só um, porém quando ele lança, ele lança trabalhos ótimos. Então, sem demora, já roda a vinheta. Vinheta de Lennon, aperte o play. Vinheta de Lennon, aperte o ferro, com a menina voz, Budi Poki, Lennon, papatinho vem sermo. Sempre clássico, tipo o John Lennon. Bem misterioso, tipo o Grand Canyon. Sempre muito louco, tipo o Jack Sparrow. Sempre muito fino, tipo o Jack Daniels. Estrada. Vinheta de Free igual seria o Killer, com a visão das lentes série L e Canon. Eles são o Supremo e nós é Supremo. E eu tô enjoado, tipo o flow do Lennon. Eu sou muito doido desde pequeno. Eles me querem, eu não temo. E ela me perguntou se eu gosto de aventura. Eu respondi que eu sou do signo de gêmeos. Olha onde nós chegou, mano. Vencemo. Eles esperam e eu espremo. Cês falam que é foda. É sério, tô vendo. Vencemo. 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 Se hoje tamo vivo, mano. Vencemo. Tamo com os amigos, mano. Vencemo. Ó o estilo do Bud, mano. Moleque causa. Causa demais. Se hoje tamo vivo, mano. Vencemo. Hoje o pai tá chato, tu tá mermo. Só por causa disso eu vou alterar o flow. O combo de pôr que cabelinha é gol. Tão se perguntando qual a fórmula mágica do sucesso pra chegar onde nós chegou. Agora é perceptível que nós vencemos. Disseram que nós tá gigante, é que crescemos. Cês são ultrapassados e nós ultrapassamos. Querem saber o que tá acontecendo. Surfando no beatpick Jack Johnson. Muito mais agressivo o pique Toledo. Pagar de gang style usa Johnson & Johnson. Enquanto eu costuro a cidade pique Toledo. Vencemo, 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 vencemo. Se hoje tamo vivo, mano, vencemo. Vamo com os amigos, mano, vencemo. Vencemo, vencemo. Vencemo, vencemo. Se hoje tamo vivo, mano, vencemo. Hoje o pai tá chato, tá mermo. Supere o pior, supere o pior e escute só. Por mais que a sua cabeça vence, dê um nó. Se a vida é um jogo, dê o seu melhor. Supere o pior e escute só. Por mais que a sua cabeça vence, dê um nó. Ô fé, a vida voa, o tempo passa. Nós é exemplo da menosada. E é por isso que eu não posso dar mancada. Fica suave, da visão não passa nada. E todas elas sabem quem eu sou. Blusa de time, pique jogador. Nota da pista tocando terror. E se fuder o que desacreditou. Ô fé. Deixa eu lhe falar. Gostei naquele pego, passarão dele pode, frezou. Cabeleta aí, hoje em pouco. Ele é no papatinho, tá maluco, pô. Até pra tudo. Carmovis, mano. Deve ser a concessionária de car... É isso aí, rapaziada. Estamos de volta, mano. E esse foi o som Vencemo. Rapaziada, primeiramente, mano. Queria pedir aqui um favor. Bud Puck, lança mais som pra gente, cara. Bud é um moleque muito talentoso. E que todo mundo, eu acho que, espera um som dele. Ele demora a cota pra lançar som. Porque, pô. E o moleque, tipo, mano. Tem um estilo muito único. Quem lembra dele, desde a época da batalha. Ele usava cabelo rosa. Usava cabelo azul. Amarelo. Descolorei o cabelo. Então, ele não perdeu essa essência dele de lá. Pode ver que o clipe, mano. Já emendando aqui pra falar um pouco do clipe. Foi muito colorido. Se você perceber. Foi a cara do Bud Puck. Meio que teve uma hora que tinha um take. Vou botar aqui, ó. Do cabelinho do Lennon e do Bud. Numa parede assim, pichada. E eles com a roupa bem colorida mesmo. Eu acho que o que tava com a roupa menos colorida ali era o Lennon. Quem teve logo no comecinho do clipe. Vou jogar aí, ó. Ele na piscina. Deitado naquelas bolas. Aqueles bolhas de ar. Que fica assim na piscina. Paz. Menina dançando. Com o biquíni todo colorido. A imagem toda colorida. A roupa dele toda, sabe. Então, o moleque, causa, mano. Desde a época da batalha pra cá. Isso aí, mano. É um diferencial que eu acho no Bud Puck muito maneiro. Ficou muito da hora, sabe. Falando um pouco sobre o Papatinho. Foi o beat do Papato, no caso, né. Pensei que o Papatinho ia ter alguma participação no som. Mas a participação dele foi ali no beat. Sampleando ali em cima do carro junto com o Lennon. Ficou, mano. Parabéns. O beat ficou monstrão. Curti. E não esperava esse beat. Pensei que ia ver uma pegada de trap. Porém, não essa pegada assim. Um trap mais plug, sabe. Mas ficou muito bom. Falando sobre o Boca Letra. Eu achei diferenciado. Porque o cabelinho que participa do som junto com o rap. Geralmente ele vem no refrão. E nessa ele não vem no refrão. O cabelinho vem no verso. Quem mandou o refrão foi o Bud. Então, eu achei que o cabelinho mandou muito bem no verso, sabe. O moleque tá evoluindo cada dia a mais. Tá se superando. Tá provando que o moleque é bom no funk. O moleque sabe fazer rap também, sabe. Não precisa mais provar pra ninguém. Porque o moleque já brotou em projetos grandes. E já, pô, mano. Representou em todos que ele chegou. Chegou pesado. O moleque é humildade total. E é bem recebido pelos raps. O Lennon, mano. Preciso nem falar, né, cara. Dispensa comentários. Lennon tem sido muito elogiado aqui no canal. Porque, de fato, é como eu falo. Black e Lennon. Um dos MCs de revelação que eu mais curto. E o Bud, mano. Mandou muito bem. Daquele naipão dele mesmo. Causando tudo. Curtiu o som no geral, família. É isso aí. Se inscreve no canal. Deixa aquele like. Tamo junto.